Salve rapaziada, Link era na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal Hoje vamos em busca do nosso Player Pick DI com o Babe Então assim, o nosso time até esse momento está assim rapaziada Quero falar pra vocês que o que entra aqui nesse time, mano O que entra aqui nesse time é um atacante, tá? É um Eusébio, é um Ronaldo, é um, deixa eu pensar mais, um Douglas talvez Então praticamente ninguém entra, eu concluí ali o DM do Gerzinho Pra você que não viu o último episódio aí, eu abri os meus 25, 83 ou mais 3 vezes Eu tô deixando aparecendo aí no card pra vocês Consegui finalizar ele com as forragens também Consegui terminar o DM de Icon que a gente vai abrir aqui hoje Então basicamente esse é o nosso time, o time todo primeiro dono, tá rapaziada? Um time que tá até legal, mas que precisa de algumas mudanças E também com a chegada aqui do Little Jair, o Kulibaly está jogando com um de química E aí eu tô usando um técnico aqui francês, eu posso até dar um bisu depois se precisa realmente ser francês Mas cara, eu acho que não tem como arrumar Porque o Kulibaly, por exemplo, não vai adiantar Não tem técnico senegalês no jogo pra dar dois pra ele O argentino aqui pra esse mano não adiantaria, né? Premier League ali faltaria dois técnicos Então não tá tendo jeito aqui pra ele mesmo Até que saia alguma coisa ali que me faça, me ajude a mudar o meu time Então o time até então é esse aí Então vamos lá rapaziada, finalizado pra vocês Lembrando que esse vídeo também vai pras minhas redes sociais Então pra você que quiser me acompanhar também tá aparecendo aí abaixo E é muito importante que você esteja inscrito aqui no canal com o seu like dado Porque às vezes você pensa, pô, eu quero acompanhar, né mano? E aí o YouTube às vezes eu não te notifico nem inscrito Quem dirá não inscrito? Então se inscreve aí e ativa o sininho Escolhe o jogador hidro básico, espero eu que dê bom Um entre três, a gente vai tampar ali lindamente com os três player picks E espero do fundo do meu coração de que a EA atenda ali o nosso desejo de paz Então vamos lá, já está aberto e estão tampados Existe a chance de vir repetido, né mano? Eu tenho o Ronaldinho, tá? Então vamos lá, se não vier repetido já é uma vitória, hein? Ó, o primeiro não é repetido Vamos continuar, vamos por partes, né? O primeiro, vai, vamos lá Torçam por mim de casa que seja o Ronaldo, rapaziada Eu sei que vocês gostam quando eu não tiro nada 86 de paz E 78 de físico, sei lá Mas parece que talvez a EA esteja querendo, tá? Talvez, talvez, talvez a EA esteja querendo Vamos dar mais uma arrastadinha de leve pra cima Ó, finalização, uma bosta Mano, pode ser qualquer volante do jogo, mano Pode ser o Vieira O Vieira não é por causa do físico Pode ser o Gucci, não entra, mano Infelizmente, tá? Esse cara aqui não entra, não entra, não entra 80, 80, o que é isso? Que dia acha é isso? Sério mesmo 80, 80, 83 Isso aqui é o Gucci mesmo, velho É o Gucci Aí a galera fala É o Gucci, mano Mas não presta, cara Infelizmente não presta É o Gucci 86 Olha lá, ó É o Gucci 86 Não entra, mano Não entra, não entra É ultrapassado já, tá ligado? Já é ultrapassado Pô, ele custa 400 mil coins Não entra Ter o feed dele ali Baratasse Se aqui fosse lá no primeiro dia de jogo Aí sim, eu estaria feliz, tá? Mas de jeito aí Não entra não Vamos lá pra mais um Vamos lá pra mais um Ó, 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 ó Não tem já uma alegria Passe, o que é isso? Passe 78 O que é isso aí? Ele não dá conta de tocar pro lado dele Ele vê o amiguinho dele passando do lado dele Ele faz assim Não dou conta, cara Não consigo tocar pra você, mano Eu sinto muito, velho Então 78 E 80 A Mendes que ele tem ali o chute do milênio Faz assim Mano, eu sou melhor pra chutar A Mora tá latinha A gente continua A Mendes que ele tem 90 de chute aqui Não presta, hein? Vamos lá 89 Pera aí, meu papai Pera aí, meu papai Que eu lembro bem Eu lembro bem De um cara que chuta 89 E o nome dele é Johan Cruyff Ai, ai, ai Será que é ele? Será que é ele? Será? Será? Tudo depende da velocidade Vamos, vamos, vamos Vamos 94 de velocidade Não é o Cruyff Você sabe por quê? Porque a condução é 86 Por isso não é o Cruyff, tá? Por isso não é o Cruyff Mas, pô Ele tem uma oportunidade de ser legal Eu não juro pra vocês que eu não sei quem é, tá? Mas tem uma oportunidade de ser legal Vamos dar uma olhada nele aqui, ó Ele é 87 O que você acha aí? Isso é o Owen? Olha a cabeça dele É o Eto'o É o Eto'o Pô, o Eto'o é legal O Eto'o é legal Ou não? O Eto'o custa 510, filhão O Eto'o é legal O Eto'o joga lá no meu time Eu acho O Eto'o joga, hein? Vamos lá, então E aí? Você já fez a boa, tá? Você já fez a boa Vamos ver se você continua fazendo a boa aqui agora Nesse aqui que eu não tenho, tá? Boa, boa, não tenho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, Iezinha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, 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 ó O quê? 56 de passe E 85 de física É um zagueiro Que zagueiro que entra aqui? Mas o cara passa 56 Ele não é digno de ser Ico, não, é? O cara que passa 56 Ele pode ser Ico? Será? Vamos ver a finalização 43, 85 Esse aqui é tipo Quem será que é esse aqui? Um Ferdinand da vida? Pô Não sei, não sei, não sei Sei que eu tô bem alegre, hein? Ó, com 84, 56 57 de conduz Mas peraí, gente Que que é isso aqui? Que que é isso mesmo? Não tem lógica isso aqui, não O Ferdinand passa só isso aqui Eu acho que é o Ferdinand Tenho quase certeza que é o Ferdinand Olha lá 85 que é o Campbell Pô, mano A real É que deu legal Tá? A real é que deu legal O escolhido é óbvio Que é o Eto Mas vamos lá, ó O Eto custa 510 O Gullit Que a galera já tava louca Que tirou o Gullit Mas ele custa 416 Não é por ser o Gullit, gente O Gullit filho dele lá Não custa nada E aí tem o Campbell Que eu não sabia Que ele era tão horroroso Assim, de finalização Que ele custa 133 É um zagueiro legal Eu vou falar a real Que todos os três Pagariam o DME, tá? Todos os três pagariam o DME Mas o escolhido Vai ser ele Eto Só que o Eto Ele tem uma peculiaridade Vocês vão pensar de casa Não é possível Não é possível Ele vai falar mal do Eto Ele é 4x4 Que é legal O diferencial aqui do Eto É o seguinte Velocidade dele Finalização boa, né? Porém ali, ó Na parte drible Condição Agilidade dele é 90 Beleza Mas 81 de equilíbrio Não é legal A reação 84 Também não muito Mas, pô, mano Tô muito feliz E vai jogar o Etozudo Da massa Ele que joga Só de atacante Ele faz um SA também Eu consigo Jogar ele de SA Na 4411 Etozinho brabo Só que agora É o negócio seguinte, hein, velho Vai ptk o link Vamos lá Olha só O cara que sairia aqui Seria o Payet Só que se eu tiro O Payet Dá uma olhada aqui No que acontece Eu vou tirar o Payet Aqui no lugar da Mavi Olha lá o que acontece, ó Automaticamente Perdeu o link Você E perdeu o link também Então a gente vai jogar Com 27 de link E eu tô importando? Óbvio que não Tô nem aí E aí o time ficou assim, rapaziada Na 4411 Começando aí No ataque vai Eto E o Correia lá no ataque E aí esse cara Vai jogar desse jeito Esse cara aqui Ele faz que, pô, senhor Ele faz ponta esquerda Eu posso até colocar ele lá No lugar do Di Maria Em nome do link Será que vale a pena? Será que ele é bom? Porque o Di Maria Coitado Não tá dando conta mais Mas ele faz ponta esquerda, né? Coloquei aqui Troquei posição Não adiantou nada Meia esquerda não faz Eu vou tentar mudar a formação depois Pra poder colocar ele aqui Eu acho que dá uma ajuda, né? Já ajuda ali Os meninos do bem ali A ficarem com o link melhor E aí que é coisa de Maria vira sub E aí eu vou tentar fazer esse link aí De uma forma diferente Tá, rapaziada? Hoje eu não vou jogar nenhuma partida Muito em breve Eu trago pra vocês aí A estreia de Eto'o E Jairzinho Episódio inédito pra vocês Tamo junto demais Se inscreve no canal Ativa o sininho Aquele abraço É nóis E eu fui I'm rich I'm rich I'm rich Diamonds on my body Rich Smellin' like Versace Rich I'm Jersey I'm rich 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 Tchau, tchau.